E fala, galera! Beleza? Voltor na área e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês, e hoje continuando o nosso Watch Dogs. E ó, tem um sobrevivente do estádio, é, mano. A gente vai ter que dar um jeito nesse cara aí, senão ele vai entregar a nós, mano. No último vídeo a gente foi lá no cemitério, mano. E teve umas lembranças, né? Referente a todo aquele incidente, a tudo que a irmã do Aidan tá falando pra ele fazer, né? Tipo, deixar pra lá, né, mano? Porque querendo ou não, mano, ele tá botando em risco a família dele, tá ligado? Essa neura que ele tá por, tipo, vingança, por descobrir quem foi que mandou, tá ligado? Meio que pode afetar ele. Não só ele, né? Afetar a família, mano. Porque, tipo, você tá lidando com uma galera que, mano... Tipo, os caras não tem nada a perder, tá ligado? Então, pra eles, mano, ir lá e fazer mal pro Aidan... Tipo assim, quanto mais difícil for pegar o Aidan pra fazer o mal pra ele, os caras vão atrás da família, mano. Porque aí fica, tipo, vai atingir ele e vai ser um alvo mais fácil, tá ligado? Então, basicamente, é isso. A família pede pra, tipo, a irmã dele, no caso, pede pra ele se afastar, porque... Ela e o sobrinho correm risco, conforme ele toma algumas atitudes, né? Mas a gente tá aqui com o Aidan Pierce e, assim, mano, nunca joguei o jogo, mas a gente já sabe, afinal... Que porra de mudança repentina no tempo foi essa? Voltou, voltou, voltou. Deixa eu ver. Aquela parte ali... Mas que porra que tá acontecendo aqui, mano? Não tô entendendo mais nada. É o ângulo da câmera, é o quê? Não tô entendendo, mano. Beleza. Bom, eu nunca joguei o jogo, mas a gente já sabe o desfecho, né, mano? O Aidan vai pegar o cara que fez isso, vai dar uma porrada no cara, vai acertar as contas... E se você tá duvidando de mim, mano, você tá ficando maluco, mano. Você tá ficando maluco, você não entende nada de jogo nesse sentido, pô. O protagonista não perde, pô. É simplesmente assim, cara. Se você acha que o protagonista perde, mano, aí... Baby so sorry, né, mano? Já dizia o Justin Bieber, né? Baby so Justin, né? Justin. É Justin, né? Justin. Vamos lá. Not the pizza guy. Não, é o cara da pizza, né? Pode ficar de boa, pode andar aí, pode andar aí, meu senhor. Eu vou fazer uma missão aqui, pode ir, pode ir. Porque é super normal se chegar pra uma pessoa e falar, pode ir, eu tô fazendo uma missão aqui. Cadê ele? Às vezes é muito difícil trabalhar com o Jordi, mas é melhor do que nada. Se tudo fosse diferente, talvez eu estivesse caçando ele. Ou vice-versa. Mas se ele falar que temos um problema, eu preciso entender isso como algo bem pior. Não posso deixar essa testemunha me identificar. Bom, beleza, guys. É o Silinguins. Então, agora... Eu tenho que subir lá. Como? Não sei. Eu sei que eu tenho que subir. Eu consigo entrar nessa porta? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Também não consigo subir aqui, né? Cara, que... Beleza. Beleza. Oi. Merda. George, quem são eles? Bom, eles moram aqui. O que houve? Bom, eles levam a sério a segurança nesses prédios, então... As pessoas se sentem bem e seguras vivendo aqui. Essas pessoas não precisam nem de trancas extras nas portas. Eu acho que eles querem dar uma olhada no entregador de pizza antes de abrirem a porta. Tá bom, ótimo. Claro. Quanto ao problema. Por isso eu trouxe o alicate. Ele abre a porta um tanto assim, tem a corrente, eu passo ele e corto. E adivinha só, não é um entregador. George, o problema temos que resolver. Estamos resolvendo. Nós já estamos buscando uma solução, Pierce. Você não dá valor a nada que eu faço por você. Nem mesmo percebe o quanto eu cuido de você, não é? É mesmo? É. Me faz um favor, vamos logo. Quanto tempo temos? Não tanto quanto precisamos. Ah, lembra do cara durão do estádio? Ele não é mais tão durão. A polícia o colocou na Chicago Correctional. Ah, ele está para ser interrogado e eles vão chegar... até você. Como isso foi acontecer? Joga mesmo na cara. Olha essa vista. Está vendo? Houve uma ligação de manhã. Alguém está pagando o Bic-Up Dólares para pegar esse palhaço e fazê-lo falar. E um desses homens é o responsável pela tarefa. Bom, parece que ele e eu precisamos ter uma conversinha. Sim, mas dessa vez não precisa sair atirando igual maluco. O coitado do Maurice se mexeu depois do seu show. Não se preocupe com o que eu vou fazer. Você sabe usar essa coisa? Trata de descer logo lá e eu te cubro e dessa vez não mato o chefe. Eu meio que preciso ter. Você acha? Bom, beleza, né? Cara, mas que coisa, meu. Meu jogo está em português com... Meus hóspedes estão choramingando e me dando enxaqueca. Pê, se você ficar com enxaqueca, eu não vou servir pra nada. Você acha que é o único que quer acabar logo com isso? E como é que eu ia saber? Você não é muito chegado à empatia, não é? Não, não muito. Não, não é muito. O que eles estão procurando? Você, alguém que era o vigilante pra valer. Eles estão prestes a falsificar uma transferência de prisioneiros pra conseguirem a única testemunha que pode te identificar. Mas eu nunca vi eles juntarem tanta gente. Sabem que vou tentar detê-los. Tá, vamos pra cá. A testemunha vê o meu rosto. Se os mercenários conseguirem o meu nome, eles vão atrás da minha família. Aquela palavrinha com S. Você é muito sentimental, Percy. Isso é uma fraqueza. Alguém vai usar isso contra você um dia. Eu vou descobrir onde posso, mas não posso ver todo mundo. Vamos lá. Beleza, guys. Vamos lá, então. Obrigado, não tem que estar ficando corajoso. Eu conheço o cara. Qual deles? Eu sempre esqueço o nome dele e é... O cara... É aquele das orelhas... Doley Dawson. É um amigo? Eu não tenho amigos. Duncan. Possível visão. Eu acho que era com B. Você não faz ideia de investigar. Hum, é... Eu acho que não. Vamos matar ele. Beleza. Meu irmão, nem preciso da ajuda desse cara, velho. Tá fazendo todo o trabalho sozinho, pô. Douglas. O quê? Essa frase é boa. Você se diverte fazendo o que você gosta, né, meu parceiro? Mano, mas esse maluco é bom, hein, velho. Achei que eu não ia precisar da ajuda dele, mas o cara é bom mesmo, mano. Vou limpar a área, velho. Mas vocês falem que não precisa limpar a área, mano, mas... Se eu limpar a área, vai ser bem melhor, né? Beleza. Aposto que o chefe está naquele escritório. Sala limpa. Sala não. Área limpa, né? Área limpa. Tá tudo bonito. Vamos lá. Como é que eu entro aqui? Ah, pode crer. Então bora, vai. O bagulho está para cá. Vamos nessa. Vamos seguir. Vou ter certeza que o bagulho vai estar ali, né? Beleza, então. Hora de ir com essa parada na mão. Eita porra. Ele é todo seu. Espera. Espera. Pare. Quem é o responsável pelo trabalho na prisão? O quê? Não sabemos do que está falando. Lance Briner. Como vai a família? O que você está fazendo? Estou perguntando como vai a família. Parece que você tem duas vidas separadas. Tem uma família. É, e as crianças precisam estudar. É caro para um chefe de sindicato. Foda-se. E tem também a sua segunda vida. Conta as fantasmas com muito dinheiro nelas. Olha. Você sabia que o seu nome está ligado a um bando de casos arquivados? Merda. Os policiais adorariam conversar. Tá, espera aí. Você quer parte do dinheiro? Eu posso te ajudar. Não me faz perder tempo. Tudo bem, tudo bem. Merda. O trabalho da prisão. É Angelo Tutti. Ele está no componho. É tarde demais. Você não vai encontrá-lo. Quem disse que quero ele? Aposto que tem família por aqui. Por que a família é dele? O seu problema? Porra! Não sei nem por onde começar. Tá, ele fez tudo isso para isso. O seu cenário chegou. Mas tu ação é ruim. Lembra de King the Hulk? Sim. Aqui está ele. Nota aí. Nossa, pô, né, velho? Aqui eu não tenho mais o por que usar arma com silenciador, né? A gente vai te expulsar, gato! Meu irmão, preciso correr Só correr, só correr, só correr O resto é resto Vambora Nossa, me lascou, mano Caralho, eu vou morrer, mano Morri Caralho, como é que foge Dessa porra, velho Ah, na moral Tá, guys, eu mudei a rota, velho Fui pro outro lado, mano Eu termino por aqui Vambora Caralho, mano Porra, é inacreditável, cara Os caras não erram nada, velho Pega ele Pega ele É isso Ai, meu Deus do céu Mais uma vasculhada Ele tem que estar por perto Procurem Vamos ficar aqui, velho Tem muita escolha mesmo Daqui eu não consigo sair, mano Que loucura, velho Que loucura, velho Que missão difícil, mano Ah, mas esse helicóptero vai ficar eternamente aqui em cima agora também Continue procurando Eu tô parado, velho Os caras vão ficar aqui até que horas, mano? Não é possível que os caras saibam que eu ainda tô aqui, velho Tá, se liga Se eu pegar um carro e der fuga pro outro lado Não vai adiantar ficar aqui dentro não, mano Ah, mas é foda Eles vão botar um carro de cada lado Pra onde foi, aquele idiota? Vambora Eles vão ficar lá parado, lá Que nem um bando de imbecil Porra, difícil pra caramba, caras Fazer mais uma missãozinha, guys E a gente encerrar por hoje Porra, bem difícil, mano Bem difícil mesmo, mano Missãozinha Aí exige um pouquinho mais do meu cérebro, velho Porra, mas aí é foda, velho Uma missão é lá na China, outra, mano É no Brasil É, mano Helena Tucci, velho Ela vive comprando na Shopping, né, velho? Em frente ao Williams Tower Tá bom Te ligo quando chegar lá Opa Cara, não vou conseguir agora não É uma parada Opa Esse maluco aí é interessante a gente saber, hein, velho Esse tiozão aqui eu não lembro o nome É interessante saber a vida do cara E eu não lembro o nome do maluco Beleza Queen, grande Queen Vamos fazer essa missão aqui Ok Ok, eu estou na Willis Tower O que conseguiu sobre a Helena? Olhando essas atualizações de status Ela gosta de tirar foto dela mesma Ela fica fazendo cara de pato Cara de passarinho Ela também adora gatos Por que você está atrás dessa garota sem noção? Não estou Preciso encontrar o tio dela rápido E ela vai me mostrar o caminho É isso Vamos lá, então Mano, achei que era a música do Rambo Aquela Tererê Tererê Ok, tenho alguma coisa Ela postou uma foto hoje de manhã O traje do dia dela Cabelo preto e óculos E ela está mostrando uma mochila verde Obrigado, redes sociais Já é um começo Continua procurando Meu Deus Lembre que leia aí os dicas práticas para o dia a dia Por favor, a gente é salvado pra ver Tá, ela está por aqui, mano Até isso é que eu não consigo enxergar, né, velho Eu acho que é essa aqui, ó Ah, coitadinha O que foi? Consegui os registros médicos dela Ela teve um aborto ano passado Isso deve explicar o terapeuta Por que tantos detalhes? Não preciso de um histórico, Clara Só do local Ei, eu só fiz uma busca e a informação apareceu Eu não controlo o conteúdo Espera, perfeito Ela acabou de postar um status novo Ela está dentro do Connelly Square É uma estrutura de vidro Está bem perto de você Tá bom, Helena Sua vez Alô? Senhorita Tuti Sou o Dr. Hyatt Do Chicago General Hospital Recebemos o exame de sangue do seu tio Angelo Mas ele só nos deu o seu telefone Sabe como podemos contactá-lo? É urgente Não, lamento Há anos que eu não falo com o meu tio Ok, obrigado, senhorita Espere Tá bom, vamos voltar, né Se eu já me mando esperar Vacilou, né filha Encontramos ele, né Vamos buscar, então Amigo, dá licença Ai, cara Buguei aqui, cacete Sai da frente, porra Porta não é lugar de conversar, não Pô, pelo amor de Deus, cara Que imbecil que vai parar na porta pra conversar Vambora Eu já estou ficando nervoso, Pierce Encontrou ele? Estou rastreando o GPS Vou desligá-lo antes que ele chegue na pista Boa Esse cara está crescendo muito rápido pra mim Vambora Chega ele da pista Ele saiu do carro Parece que você arranjou os inimigos Talvez muitos Um alvo está atuado Caraca, velho Caraca, velho O tiozinho é importante, né Ele bugou, mano O cara bugou ali, mano Ele está armado Ah, é sacanagem que ele conseguiu descer, velho Boa sorte, irmão Que agora eu vou meter a fuga a pé Se liga Se liga na play, guys Não, realmente, velho Vai ser meio Deadest fuck, né, mano Vocês tem uma tropa aí, velho Vocês não sabem nem onde eu estou, mano Vocês são tão patéticos Que eles ainda estão rodando nessa área Eu já estou fora dessa área há muito tempo, irmão E aí, caralho Eles estão aqui Eles estão aqui, eles estão aqui Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Porque eles estão na área Porra, velho Tá de sacanagem, velho Porra Fugir, fugir, mano Sou muito bom Pronto Sem mais transferência de prisão Agora Preciso encontrar uma forma de entrar na prisão E ficar cara a cara com a minha testemunha Bom, por incrível que pareça Ai, terminamos, mano Que missão difícil também, cara Porra, tá maluco E é isso, guys Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, esquece de avaliar, mano Tamo junto Eu espero vocês no próximo vídeo Valeu Fiquem bem Um forte abraço Um ótimo final de semana E eu fui Até mais Tchau Tchau